Cara, o pior é que tem gente aí que falou o seguinte, pô, só faltava os dois caras se beijarem. Meu irmão, os caras trocaram saliva ali, como assim só faltava os caras se beijarem? Eles praticamente se beijaram, mano. Ó, respeito a moça nos comentários aqui, hein, vamos debater os argumentos, mas com respeito, hein. Tá o cara ali, né, já, meu irmão, ali, ó, já no... Devia ser um, sei lá, mano, uma balada forte essa daí. Festival da mononucleose aí, né. Eu não entendi ali se ela só conversou com a menina ou se rolou um selinho ali ou algo do tipo. Mano, o bagulho vai nascer um Resident Evil ali, tá ligado? Caramba, mano. Compartilhamento de seiva, o bagulho é seivada coletiva, mano. Olha a tiazinha ali bolada, mano. Mano, cê tá de brinks, né, brother? O pior é que tem gente... Ali foi a farofa da GK, né, mano? Cara, o pior é que tem gente aí que falou o seguinte, pô, só faltava os dois caras se beijarem. Meu irmão, eles se beijaram, né? Os caras trocaram saliva ali, como assim só faltava os caras se beijarem? Eles praticamente se beijaram, mano. Cê tá de brinks, né, mano? O bagulho como, mano? A farofa da GK, meu irmão. Ali deve ter nascido o Nemesis lá do Resident Evil, tá ligado? Certeza que ali nasceu o Nemesis, mano. Velho, a galera perde a linha, brother. A galera perde a linha. Agora, sabe o que é pior disso? Mano, certeza que ali no final da noite foi todo mundo jambrar junto, tá ligado? Só que o problema de uma situação dessa não é nem o cara ali pegou a mulher, beijou, trocou saliva, não é nem isso. Mano, o que garante que essas moças aí não estavam lá dentro do banheiro lá, mandando um gargaflex, tá ligado? Pra algum outro cara. Nada impede, mano. Absolutamente nada impede. Assim, quem vocês acham que é mais fácil ter mandado um gargaflex mais cedo no banheiro pra alguém? Elas ali ou aquela tia que tava sentada ali numa boa, só no outro? Tá de brinks, né, mano? A galera perde a linha, mano. A galera perde a linha, brother. Mas, enfim. Amanhã e depois eles vão contar essa história aí. Histórias emocionantes. Tá de brinks, né, mano? Rapaziada, não sejam esses caras aí não, beleza? De ficar nessa gembração aí coletiva, mano. Isso aí não dá futuro não, brother. Isso não dá futuro. E agora aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.